Como você viu na agenda, o título do Campeonato Brasileiro Universitário de Futebol será decidido amanhã. Pena que para os seis de panos, essa conquista foi adiada. Imagina começar o jogo e ver o adversário expulso com quatro minutos. Pois é, a Universidade de Vila Velha perdeu um homem, mas quem parecia estar com menos um era o pessoal da UFS. Ao invés de atacar, o time recuou e sofreu uma pressão daquelas. Só de bola na trave foram duas, isso sem contar nas defesas do goleiro Álvaro, que salvou o time nessa, e ainda contava com a sorte nos golpes de vista. Quando veio o segundo tempo, veio a esperança de uma postura diferente, mas nada mudou. Pressão dos capixabas e nova bola na trave. Até que no chute cruzado de Jefferson, Álvaro nada pôde fazer, 1 a 0. Um minuto depois, a equipe do Espírito Santo perdeu mais uma vez a cabeça. Nova expulsão e... nenhuma reação da UFS. Nem mesmo com dois homens a mais, o time sergipano conseguiu sequer empatar a partida. E o sonho do primeiro título nacional vai ficar para o próximo ano. E olha que a derrota só não foi maior por causa dele. O goleirão da UFS continuou inspirado, pegando bola de tudo que era jeito. O time estava desentrosado, deu para perceber mesmo. Com dois a mais, não conseguiu superar a equipe. A UFS ainda foi para o tudo ou nada. Mas aí a velha cera do futebol entrou em cena. Houve até um princípio de confusão por causa do caicai dos capixabas. Faz parte da malandade do futebol. Acho que o nosso time soube se impor e superou os dois a menos dentro de campo. E acho que ele está de parabéns à equipe. Próximo ano, tentar contar com o apoio da universidade, com os companheiros, os diretores aí. Próximo ano vamos representar melhor o estado e a faculdade.